Superior Tribunal de Justiça nega pedido que buscava invalidar medidas de restrição ao comércio no Piauí. Por meio de habeas corpus, a Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Piauí pedia que fossem anulados atos administrativos do governo local para restringir as atividades econômicas devido ao combate à pandemia do novo coronavírus. Para a entidade, as medidas deveriam ser adotadas pela União e o que foi definido pelo governo estadual seria ilegal e arbitrário, porque restringe o direito à locomoção e gera grandes prejuízos aos empresários, prestadores de serviços e autônomos. Segundo a Fecomércio, o Piauí registrou baixo número de ocupação do sistema de saúde e poucas mortes em razão da Covid-19, o que autorizaria o Estado a aplicar o distanciamento social seletivo pelo setor comercial, conforme orientação do Ministério da Saúde. Mas no STJ, ao destacar a inviabilidade jurídica do pedido, o ministro Ribeiro Dantas explicou que o habeas corpus deve ser impetrado em favor de pessoas determinadas ou identificáveis. Além disso, para o ministro é imprescindível a existência de prova pré-constituída da injusta coação à liberdade de locomoção, não sendo assim suficiente uma alegação abstrata com argumentos sobre supostas perdas irreparáveis. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti